Tudo bom, delícias da minha vida? Olha ela! Chegou! Ai que delícia, gente! A minha placa de um milhão de inscritos! Gente, que alegria! Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta para apresentar mais uma placa! Olha só, porque a de 100 mil também já tinha chegado e logo, rapidinho, veio a de um milhão de inscritos. Gente, que delícia! O que dizer, Filó? O que dizer? Olha só, primeiro a gente vai abrir, depois eu vou te contar como que eu cheguei a... já estamos quase a dois milhões de inscritos, né? Porque há mais de 130 milhões de visualizações e o canal não tem nem dois anos. Como que você conseguiu esse, Filó? Ah, Filó do Céu da Terra, eu vou te contar agorinha. Mas como esses dois presentes... Olha só, peraí que eu vou arrumar o cabelo, tá? Peraí que eu vou arrumar o cabelo, tá desarrumando, tem que sair muito bonito. Ai, Filó, peraí, gente! É como se eu estivesse ganhando um Oscar, sabia? E a emoção é tremenda, tamanha. Mas olha só, deixa eu abrir aqui porque acabou de chegar e como esses dois prêmios são pra vocês, são de vocês, porque vocês me deram esse presente, então eu tenho que dividir e vai ficar guardadinha aqui comigo, mas é de vocês, vocês precisam lembrar disso. Deixa eu abrir aqui porque o trem é muito grande, é complicado e eu não quero ferir. Ai, Filó do Céu da Terra, então nosso presente chegou. Chegou, nosso presente chegou, meu amor. Aqui, como eu sempre digo, a gente mata a cobra e mostra o pau. Ai, que trem difícil. Ai, meu Deus do céu, olha só. Essa é a de 100 mil inscritos e eu quero agradecer ao YouTube, né? e a vocês por fazer esse canal tão gigante e tão rápido. Olha só, de um bilhão. Tô fazendo todas as etapas aqui com vocês, peraí. Ai, Filó do Céu da Terra. Ai, gente do céu, o coração... Ai, Filó do Céu. Calma aí, gente, eu tô tremendo, vocês não têm noção, não. Filó do Céu da Terra, olha só. Que lindo, gente. Que coisa mais linda. Olha só. Seu legado é maior que Vancouver. Olha, seu legado é maior que Vancouver. Ai, essa palavra eu não conhecia, mas deve ser muito importante, né, gente? Obrigada pra nós, né? É maior que Veneza. É até maior que Las Vegas. Oh, my God. Tá falando com a gente internacional, gente. O negócio é internacional. Olha só, você atingiu a marca de um milhão de inscritos. Talvez você tenha sonhado com este dia. Ou nunca tivesse imaginado que chegaria aqui. Ai, que lindo. Tendo ou não sonhado com isso, não há como explicar a satisfação de descobrir que sua criatividade, suas ideias e sua voz falam para milhões. Olha aqui. Para um milhão? Não, meu amor. Fala para milhões de pessoas. É, são milhões. Olha só, no mundo todo. É claro que fazer a diferença na vida de tanta gente já é um prêmio, não é verdade, gente? E como é um prêmio, como é maravilhoso poder ser luz. Não é nem fazer a diferença, mas ser luz na vida de vocês. Eu não vou ler tudo porque senão vai ficar muito comprido, né, gente? Mas olha, sabe quando você vai parir? Sabe quando eu tava prêmio? Eu tô com a mesma sensação de quando eu botei os bichinhos pra fora. É linda, filó. Ai, meu Deus, olha aqui. Olha aqui. Eita, né? Olha aqui. Ai, eu tô tremendo. Olha aqui, gente. A bichinha é pesada, é grande. Olha só. A de 100 mil é de prata. A de 100 mil é de prata. E a de 1 milhão é de ouro. Eu não sei nem falar. Gente, olha aqui. É de ouro. Parabéns pra nós, parabéns pra vocês, parabéns pra minha família, pro meu marido, parabéns pros amigos que acreditaram em mim, pra vocês. Gente, vocês não tem noção de como eu tenho vocês hoje no meu coração. Ai, filó do céu e da terra, é nossa. É a nossa. É nossa. Olha só. Dizer o quê? Como foi, filó? Como que você chegou tão rápido? O canal não tem ainda dois anos, né? Vai fazer esse mês, no final do mês. Gente, é inexplicável. Assim, não tem explicação. Quando você atinge, quando você consegue chegar no coração, entrar dentro da casa das pessoas, porque tem gente que fala, filó, a gente pluga na televisão e a família toda te assiste e sorri. Então eu conquistei as crianças, os idosos, os jovens, né? As pessoas, como se diz? É um canal muito eclético. Eu conquistei... Cachorro, papagai, periquito. Uhul, uhul, do mundo. Eu conquistei o mundo. E eu só tenho a agradecer por eu estar aí, ó, num cantinho, num pedacinho do coração de vocês. Mas essas duas placas estarão guardadas, ficarão guardadas aqui comigo. Tira o plástico, filó, tira o plástico! São de vocês. Eu, 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 pra falar a verdade, eu tô até com dó de tirar o plástico, de mexer. Eu tô tremendo, eu tô tremendo. Ai, filó, do céu da terra, eu nunca tive necessidade. Claro que não, meu bem. Agora que chegou de um milhão, eu nunca tive. Olha só, tudo que está acontecendo agora... Linda, linda, linda. São vocês que estão me dando. Olha aquilo. Gente, deixa eu ver. Ai, gente, dá até pra nós pedir os cabelos, é? Olha! Gente, que coisa mais linda. Olha só. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada mesmo. Agradecer. A palavra é única, simples, gratidão. Olha só que coisa mais linda, mais chique do mundo. E é meu e seu. Isso eu quero deixar bem claro. Quando eu falo... Ai, filó, do céu e da terra. É, gente, do céu e da terra. E aqui na terra, vocês estão juntos comigo. E olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Vamos continuar sendo pessoas do bem. Que lá em cima também, a gente vai ficar junto um dia, tá? Às vezes você é criticado, né? As críticas fazem eu rir muito. Às vezes você é, sabe? Às vezes tem gente que até te amaldiçou por não ter conseguido chegar ao sucesso. Mas Deus me abençoa porque eu desejo extremamente o contrário pras pessoas. Eu sou incapaz de ter uma ideia para derrubar alguém. Para, sabe, pôr alguém lá no chão. Não, eu quero ver essa pessoa gigante. Eu quero ver você gigante. Porque hoje eu estou me sentindo gigante, mas por causa de você. Qual que é o segredo filó do canal? Eu escrevo assim. Entre no Coisas de Filó porque esse canal é o canal mais feliz dos últimos tempos. Realmente é. Você sabe por quê? Porque tem transformado a vida de milhões de pessoas. Tem transformado a vida de milhões de pessoas. E é isso que eu agradeço muito a Deus. Quando você age com a verdade, por mais que você pareça a mais louca do mundo, Deus te abençoa. Porque você está falando a verdade e está sendo de verdade. Que orgulho de vocês! Minhas delícias! Quando eu falo delícias é porque é. Quando eu falo riquezas da minha vida é porque é. Quando eu falo maravilindas, maravilindos. Olha só o respeito que a ala masculina tem comigo. Porque me chama de linda, faz elogios. E eu sei que é uma coisa muito saudável. Muito obrigada! Vocês são delícias sim da minha vida. São riquezas. E olha as riquezas que a gente tem conquistado. Peço que Deus honra e abençoe a cada um de vocês. A cada um. A cada criança. A cada idoso. A cada jovem que me pede ajuda às vezes desesperada. E eu tenho aparecido. Aqui a gente fala de saúde, de bem-estar. Da saúde do coração. E se você é feliz do jeito que você é, eu também vou ficar feliz extremamente. Aqui não tem bullying, não tem preconceito. É um canal que todos se ajudam. Não é verdade? Eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. E o melhor, o melhor, é o coração estar em dia, na verdade. E o nosso, vamos confessar? Anda porreta, não anda nosso coração? Anda cheio de alegria aqui. Esse é o canal muito feliz e foi feito pra vocês, tá? O nosso bebê está crescendo. Crescendo muito e muito rápido. E muito obrigada ao YouTube. Uma empresa idônea pelo reconhecimento do meu trabalho. Muito obrigada a me ensinar a ser gigante também. Porque vocês são uma empresa incrível. Olha só. Muito obrigada. E olha, é pra vocês. Ó, é pra vocês. Ai, se eu não pegar outro, já que a gente... Olha aqui, já que a gente tem duas. É pra vocês. Olha só que coisa mais linda. Eu amo vocês demais na conta. Como chegaram a um milhão? Tôzinho com a verdade. Corre, deixa um like, se inscreva nesse canal, porque olha, posso te falar, meu amor, prepara. Faz igual a linda, prepara que a farra vai começar agora. Estamos quase chegando a 2 milhões de inscritos. Espera aí que eu vou arrumar o cabelo, não pode dar errado. Vamos rumo a 10 milhões, a próxima placa, filozinha. A 10 milhões. Essa é a próxima placa e olha, eu acho que vai ser rapidinho, porque vocês têm, ó, adorado o canal. Muito obrigada. Ó, o cheiro da filó, suas gostosas, seus gostosos, é, seus lindos, seus maravilhinhos. Muito obrigada. Olha só, eu vou guardar elas aqui bem bonitinho, mas bem bonitinho. Ah, deixa eu pegar de novo, gente, pera aí. Ai, meu Deus, que vontade de não acabar esse vídeo. Que vontade aí, dormi com vocês. Deixa vocês pegarem nelas. Olha, um dia Deus vai permitir que a gente ainda vai conhecer, se ver assim, cara a cara, tá? Olha só o cheiro da filó, eu amo vocês demais na conta. E parabéns pra nós. Like, 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 compartilha esse vídeo, porque aqui a gente é muito feliz. Eu amo vocês demais da conta. Bye.